Olha o papai experimentando roupa aqui, preciosa, pra saber com qual que ele vai, ó. Me chamaram pra sair hoje, uma gata aí, né? Uma gata, eu falei, nossa... Você acha que é só mulher que escolhe, ó? Oi, preciosa! Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. A gente vai passear, talvez, não sei. A gente vai em uma imersão. Se você não sabe o que é, é como se fosse uma terapia em conjunto pra mudar o nosso pensamento, pra trabalhar o nosso emocional. Esse é o foco dessa imersão. Então, a gente vai em um hotel aqui pertinho de casa. Eu acho que é uma oportunidade, porque quando as pessoas fazem isso, o valor é caro, não é barato pra você participar. E essa entrada é um alimento não perecível e o cadastro que você tem que fazer no site. Eu fiz o cadastro, Ney também fez. E a gente vai. Eu queria muito que a minha mãe fosse, mas ela não quer ir. E aí, eu acho que ia ser muito bom se fosse eu, ela e o Ney. Que eu acho que é importante, mas ela não quer ir. Aí, eu falei pra ela, mãe, se você vier... É rapidinho, não é uma coisa demorada. Se eu não me engano, são uma hora e meia, duas horas de imersão. É a noite, né? E aí, eu pedi pra ela vir aqui. Eu achei que ela fosse chegar agora, tarde, assim, né? Pra já ficar com as meninas. E as meninas estão doidas de saudade. Mas ela vai chegar, acho que só na hora mesmo. Porque eu falei pra ela que eu quero sair daqui seis horas. A gente vai a pé, pra vocês terem noção. E o tempo a pé é quinze, vinte minutos andando. E aí, eu não sei, porque eu queria ir de salto, né? Já que é uma coisa mais chique. Mas a gente vai se arrumar tudo, né? Já vai chegar do trabalho. E aí, eu mostro pra vocês como é que vai ser lá. O que eu puder gravar, se eu puder, eu vou. Porque eu tenho certeza que vai ser muito agregador, sabe? Pra gente participar disso. E eu sempre quis participar de uma imersão. Eu sempre já vi algumas pessoas participando. Já vi algumas imersões boas pela internet, pelo YouTube. E vendo as pessoas se emocionando lá, participando. Então, é isso. Vai começar às sete e meia. Só que a gente tem que chegar antes. Porque o espaço é limitado. E a entrada é um alimento não perecível. Eu e o Ney vamos levar o alimento. E aí, tem que chegar com antecedência. Porque essas coisas de graça, vocês sabem como é. Vai vir gente de todo que é canto. Não só pessoas que moram aqui. E como a gente mora perto, a gente tá meio que privilegiado pra poder chegar antes. Sem tanta preocupação assim. E vai ser rápido. Começa às sete e meia e acaba, acho que é oito e meia ou é nove horas. Ó o papai experimentando roupa aqui, preciosa. Pra saber com qual que ele vai, ó. Chamaram pra sair hoje uma gata aí, né? Uma gata. Falei, nossa. Você acha que é só mulher que escolhe, ó? Vai experimentar. Vai mais pra lá pra você ver. No espelho. Olha. Olha. Essa daqui. O papai tá escolhendo. Ah, eu gostei. Ó, a calça preta. A camiseta. Meia preta. Ele vai com o tênis azul, né? O tênis dele. Óculos preto. Me pô. Ah, eu gostei. Achei bonito, assim. Eu gostei. Eu não gostei muito. É, eu também. Eu não gosto. Ficou muito óbvio, eu acho. Muito óbvio. Próximo look. É essa camisa de soldado. Soldado negro. De resgatar. É, hein, moça? Ah, eu tô muito em perigo, sério. Eu tô em perigo, né? Estou. Agora, eu não sei se eu tô mais em perigo agora, tenente. Olha, eu gostei mais dessa. Pra mim é essa. Ai, eu gostei dessa aqui. Você gostou dessa combinação? É, porque você quis ser saula também, né? Gostei dessa, gostei. Pra fazer os meus dotes militares, sei lá. Ai, ai, ai. Não é soldado, é soldier. O meu soldier. Minhas habilidades de soldado. Soldadais. Próximo. Olha, essa é preciosa. Essa é mais socialzinha. Eita. Eu gostei dessa vida também. Olha. E agora? Eu acho que essa daí é melhor, hein? Preferi essa do que a de soldado. Ah, mas aí eu gostei. Ah, mas aí tem um Q militar também. Por causa dessa etiqueta aí no peito. Vira aqui pra ver melhor. Qual que você achou mais bonita, preciosa? Eu acho que eu gostei mais dessa. Eu acho que eu gostei mais da do exército. Ai, pronto. Ah, vai com qual você se sente melhor, mais bem vestido. Mas eu acho que pra um evento, quanto mais clean, e esse tecido é diferenciado. Tem umas pregações aí que fica bonito. Eu acho que esse daí tá mais bonito. Mas, o importante é você se sentir bem. Se bem que também gostei dessa, então. Ai, agora é você. Vamos ver o outro. Ah, pronto. Não tem mais não. Ah, tem mais duas aqui, ó. É. Mas tá dentro da possibilidade? Ah, esse daqui combinaria com a calça, né? Com o sapato, que é meio azul. Já passei aqui um rímel. Porque eu quero curvar os meus cílios, preciosa. Olha só o tamanho desses cílios. Dei umas geralzinhas aqui na casa, tipo, correndo. Pegando as coisas assim do caminho. Porque não tem muita bagunça. Tem pouca louça na suja, né? Na pia. E aqui eu tô fazendo um macarrão que é mais rápido. E ali brócolis. Aqui tem feijão, né? E aqui brócolis. Que as crianças gostam de um macarrãozinho. Aí tem ovo. Vai ser a janta deles, né? E aí a minha... Minha mãe acabou de chegar. E aí eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Não vou lavar meus cílios. Ó, dei uma geralzinha aqui. Tava cheio de roupa porque ele tava experimentando. Dei uma geralzinha assim. Passei uma vassoura em tudo. E arrumei também o quarto deles. Porque na hora de dormir, né? Minha mãe coloca eles pra dormir já no colchão. No quarto deles limpinho. Vou com o cabelo assim. O que você acha, Beste, assim? Porque eu tava dividido no meio, mas eu não tava muito feliz. Ai, eu vou subir a porta pra minha mãe. Eu tô aqui, tá garelando. E aí eu tô assim porque eu tirei a blusa que eu tava. Mas eu vou jogar uma aguinha. Eu já separei meu look. Vou usar salto hoje. E aí eu vou passar o corretivo aqui que eu não passei ainda. Mas olha, os cílios tão grandes, né? Eu vou lá atender minha mãe já. Muito corrido. Por isso que eu não gravei. Olha, eu trouxe um docinho pra vocês. Pra gostar da vida. Quem é essa? Quem é essas fulanas? Oi. Uhul. Sou eu, meus amores. Ó, do bom. Esse é do bom. Vou dar um remedinho pra ela. Eita, você... O que foi, amiga? Amiga, é muita inveja. Assim, eu tô sentindo um... Tô sentindo um quesinho, assim, de inveja. Eu achei muita... Cara... Ai, eu amei. Que lindo. Eu vou tirar muitas fotos iguais. Gêmeas. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Eu amei. Eu amei. O que é que você fez? Você soltou as tranças? Ficou lindo, assim. Ela montou o fecheado. Vamos ver essas ideias mirabolantes. Hum, eu tenho cuca. Mas eu amei. Amei. Ficou ótimo. E a vovó maravilhosa tá mais magra, mãe. Eu? É? Não comeu chocolate na Páscoa, não, bem? Ah, nem o ovo de Páscoa, acredita. Ah, e eu vi uma postagem. Sabe o ovo cozido? Ah, eu postei. Como? Com recheio de maracujá. Meu, dei tanta risada quando eu vi, eu falei, cara... Aquele foi o ovo, querida. Ovo de Páscoa, nossa... Com recheio de maracujá. Com recheio de... É. Ovo cozido. O ovo do dia a dia, né? É o ovo de colher, né? É o ovo de colher. É de colher, viu? Ai, meu Deus. Agora é hora de matar a saudade, porque o Gael fez show, ficou com raiva. Ai, todo espesso aqui. Ela nunca vem, é sempre assim, é sempre assim. Nunca dá, nunca dá. Nunca dá, agora vem. Ah, de novo, de novo, ela não vai vir? Tá aí, ó, né, de novo. A Titia já deve ter saído do trabalho. Será que ela tá vindo pra cá agora? Eu falei, meu filho, ela tá... Ela saiu do trabalho, ela tá indo pra casa dela. Não, não... Deixa o trabalho sair de... Saber disso, mas não deixa o Gael. Ela tava fazendo o cabelo da cliente dela. Ah, ela já deve ter saído do trabalho. Será que ela tá vindo pra cá? Ai, chegou aí, cara, ela tá desmantelada, né? Como é que ela tem pique pra dar essa caminhada aqui? Oh, meu Deus. Ai, eu tô teçando. Ixi, maravilha. Tá bom pra aposentar aí, velho. É, senhora. Senhora Pérola. Não é mais titia Pérola, é a dona Pérola. É, a senhorinha. Tchan, 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 tchan. Já me arrumei, coloquei aqui meu colarzinho. Preciosa, olha. É aqui, esse foi o vestidinho eleito. Vou colocar um salto hoje. Não vou ficar assim, vou colocar um salto. Meu cabelo assim mesmo. Ó, eu passei corretivo, um blush. Passo também um pouquinho no nariz. E um gloss. Tudo, tudo da Shein. Tudo, tudo mesmo. Menos as joias. De resto, olha lá. É, olha lá. Tô brincando. E aí, só vou chamar a Uber, a gente já tá saindo. Preciosa. O Ney foi lá, tem a entrada, é um alimento não perecível. Um quilo de alimento não perecível é o valor da entrada. E aí a gente foi olhar no armário, não tem nada não perecível. Não tem mais, não tem. O meu armário tá vazio. Então o Ney foi lá comprar, aqui no mercado pertinho, um quilo de arroz, feijão, qualquer coisa. Porque tinha o macarrão, eu abri. Tinha o feijão e eu abri ontem. Fiz feijão ontem e abri o macarrão agora. Então não tem mais nada. Aí o Ney foi lá comprar. Assim que ele chegar, a gente já vai. E a Jade acabou de dormir. Essa noite eu sei que a gente não vai dormir, porque ela vai ficar bem chatinha, enjoadinha. E ela tá tirando cochilos aleatórios, minha bichinha. Ai, o cavaleiro esmezinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. 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 Então não é igual a imersão que é de verdade. Que é a que você tem que pagar. Que não é barato. Mas que ele fez a um preço muito bom. Eu vou confessar. Estou um pouquinho de frio. Fez um preço até que bom. 12 vezes de 49. Mas só para quem estava presente. Aqui. A gente não comprou. Não comprou. Mas se eu tivesse condições assim. Não vou falar condições. Porque 49. Se fosse para a gente parcelar. A gente dava um jeitinho. Conseguiria pagar. Investimento na gente. Eu acho que vale a pena. Só que agora a gente não está sem cartão. Nem cartão a gente tem para parcelar. Preciosa. É um valor bom. Acho que valeria sim a pena. Porque é uma coisa que você faz. Para mexer com o seu íntimo. Sabe? Para te. Às vezes. Te tirar de algumas coisas. Né? De algumas coisas ruins. Algumas travas emocionais. Que a gente tem, né? Mas agora a gente não consegue. Porque a gente não tem nem cartão. Para poder fazer isso. E aí. Preciosa. A gente está indo lá comer. Depois a gente vai para casa. Mas foi gostoso. Eu acho que valeu. Você gostou, vida? É bom para a gente saber também. É. Se eu fosse fazer uma coisa dessa. Eu não faria disso. Aham. Emocional não. Eu faria mais de negócio. Ah. É. Com dicas. Mas nessa daí que ele ia fazer. Tinha tudo. Preciosa. Tem coisa de negócio. Tem coisa de negócio. Tem coisa de negócio. Tem vários assim. Ele incluiu o dia presencial. Mais um monte de curso que ele tem. É. Tem várias. Tem finanças. Finanças. Negócios. Tudo. Ele disse que ia abrir tudo nos cursos dele. E eu acho que vale muito, muito. Eu acho que é bom para... É que a gente agora não consegue mesmo. Porque a gente não tem limite no cartão. Para você. Por exemplo assim. Vamos? Para mais pra gente. Você quer aprender várias coisas. E tipo assim. Às vezes você não tem dinheiro para fazer tudo. Mas aí você quer fazer uma coisa. Você começa com uma coisa. Vai fazendo outra. É. Com outras pessoas também. Eu. E acho que a maioria de vocês. Assim. Quem me acompanha. A gente não tem amizade. E tudo mais. E quando a gente tem amizade. A nossa amizade às vezes não está na mesma vibe que a gente. Sabe? Na vibe de você querer evoluir. Crescer. Melhorar. E muitas vezes. Quando você começa a melhorar. As pessoas ao seu redor. Elas começam a te criticar. Entendeu? Então você está indo para a academia. Ai. Está viciada. Ai. Está indo muito para a academia. Ah. Você está comendo direitinho. Ai. Está ficando doida. Já só quer comer saudável. A vida tem que comer besteira também. Começa a querer te chamar de. Sei lá. Entendeu? Sempre querem te puxar para baixo. E é legal você estar no meio de um monte de gente. Que está meio que buscando a mesma coisa. Sabe? Com o mesmo objetivo. Sabe? Que as pessoas estão ali para evoluir. Para melhorar. Junto com você. E todo mundo quer crescer. É muito gostoso essa sensação. Às vezes eu sinto essa falta de. Por isso que eu acompanho só pessoas que eu sinto que me motivam. E fica meio que uma amizade motivadora. Sabe? Muita gente quando vê alguém conquistando algumas coisas. Fica mal. Não gosta. Fica com inveja. Reclama. Critica. Gostava mais de você quando você era pobre. Agora que você tem dinheiro. Você está chata. Não te acompanha mais. Porque começou a comprar coisa cara. E acho que tem pessoas e pessoas. Tem muita gente que eu deixei de acompanhar por esses motivos. Mas eu amo ver gente conquistando as coisas. É uma coisa assim que eu amo. Principalmente quando eu sei que aquela pessoa. Vem lá de baixo. E aos pouquinhos comprou. Pode parecer besteira. Você acredita que eu olhei hoje a panela de pressão que eu comprei? Eu olhei e falei. Meu Deus. Que bonitinha. Ainda bem que eu comprei minha panela de pressão. R$49 eu paguei. R$40 alguma coisa. Fiquei feliz. Eu vi minha panelinha lá. Falei. Nossa. Eu tenho uma panela de pressão nova. É uma coisa que eu quero. Então quando eu vejo as pessoas conquistando. Eu fico muito feliz. E me dá muito ânimo também. Eu acho que a gente tem que acompanhar pessoas. Que tem a realidade parecida com a nossa. Mas que estão batalhando para crescer. Não pode ficar com inveja. Com ciúmes. Ou criticar. Porque ela está conquistando as coisas. Sabe? Cada um tem que conquistar o seu espaço. E essas pessoas só tem que servir de incentivo para a gente. Enfim. Falei demais. Vamos comer. Entendeu? Que eu estou aqui na rua. Eu me sinto muito segura aqui onde eu moro. Você se sente segura aqui? Lógico. Você está com soldado aqui do seu lado. É por isso mesmo. Eu me sinto muito, muito segura aqui. Mas, né? Todo cuidado é pouco. Porque a gente está no meio da rua. Vai ter um doido aí para a criança mostrar. Né? Pra a criança mostrar. Vamos escolher a que é a comida. Chegaram nossas coxinhas. Olha. Aqui é de calabresa. Aqui é de frango. Aqui já chegou o milkshake de morango do Ney. Olha que milkshake mais lindo, preciosa. Eu achei lindo esse milkshake. E o meu é de chocolate já está chegando. Acho que é ketchup e mostarda. Nossa, mas está tão lindo, né? Abre a boca, preciosa. Yummy. E olha como é bonitinho. Estou achando os potinhos, né? Achei fofo. Ai, fome de fome. Ai, fome de fome. Ai, fome de fome. Tchau, tchau. Chegando em casa, já fiz questão de tirar o sapato, meu pé tá do moído, sobrou, aí a gente pediu pra embalar, tá um silêncio, aí o Ney tá lá embaixo pedindo Uber, o moço que trouxe a gente de Uber não quis fazer a corrida lá pra minha mãe. Todo mundo dormindo. Ah lá, dormindo. Você ficou preocupada? Não, ninguém me sentiu. Bebeu. Enquanto isso a mãe, desnaturada, não tava nem aí. Né? É sempre assim. É coxinha. Essa daqui é uma esquema de calabresas. E a de fraco. Só tem três de fraco. Acho que essas três. Um brinca, sério? Isso. Com miseria. Falou de coxinha de fraco, tá doida na corda. Alguém falou coxinha. Ó. É gostosa. A de calabresa é gosto. Tá até mais gostosa na minha opinião. Ó. Pega aqui a coxinha. Ó, mãe. Não, essa não. Essa não. Essa. É. Que é de fraco. O Ney tá chamando o Uber lá. Que o moço não quis. Bom dia. Pra quem dormiu de maquiagem. Gente, eu odeio dormir de rímel. Porque... Olha, fica tudo torto, ó. E aí eu não consigo coçar o olho. Sobrou o coxinha aqui. Olha. Minha mãe comeu a pérola sobre essas três. E você sabe que três, né? Não dá, porque somos em quatro crianças aqui, né? Eu não vou comer, mas as crianças vão. Então eu vou pôr no airfryer pra dar aquele arzinho de frito, sabe? Aquele arzinho de que... Nossa, tá fritinho agora, na hora. Não é de ontem, não. E aí eu vou esquentar pra dar pra eles. E eu adorei essa caixinha preciosa. Porque ela tem tipo uma mordida aqui, ó. Olha que bonitinha. E é o formato da caixa mesmo, ó. Aqui, ó. Muito foco. Vou esquentar rapidinho pra cortar. Tá? E aí eu vou fritar e vou dividir. Vou cortar no meio pra todo mundo. Bom dia. Uhum. O celular da minha mãe quase caiu. Quase caiu, né? Nossa Senhora que susto. Quase caiu ali. Eu fui colocar em cima do microondas e aí eu... Meio que coloquei fora do microondas e caiu. Aí eu lutei pra segurar e prensei ele assim. Ela leva um susto. Pode cair não, né, filha? Você tá doido. Esquentadinha. A Jade ainda tá dormindo, preciosa. Ó, essa daqui. Essas filhas aqui são de... Essas coxinhas são de calabresa, tá? A gente tá gelada ainda dentro. Deixa eu ver. Calabresa. Tinha mais do que? É de frango. Mas aí a vovó esmeralda não gosta. De calabresa ela comeu as de frango. Dei os pedaços maiores pra eles e esses daqui eu vou deixar pra já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.